E aí, professor? Como é, professor? Tudo bem? Olha, exercício em dúvida, se é personal ou além, qual que é a sua dúvida? É, se eu consigo fazer alguma avaliação, se eu consigo ativar mais a região do corpo durante o movimento de agachamento afundido. Então, pessoal, esse é um exercício mais complexo. Veja, segura, segura a barra, toma posição. Aí, ó. Ele afunda, quando ele afunda, eu ando e volto. E puxa, e volto. Agora, o detalhe interessante, olha, quando os amedutores, ó, está segurando para ele não virar, tá vendo? Então, ele tem uma integração do troco com os amedutores. Agora, do outro lado, olha o contrário, tá vendo que eu estou puxando aqui, ó, ó, ele está segurando os amedutores. Ó, Júlio, ele tem que segurar para... Uma dica interessante. Então, nós conseguimos integrar esse exercício para aluno já mais treinado, tá bom? Legal, muito bom dia, hein? Quer saber mais? Cessa. O nosso curso, dia 12 de dezembro, das 9 às 11. Todo prático? Prático, online? Online, prático, e lá tudo bem, graças. Você aprenderá a avaliar no agachamento afundo e dicas de exercícios para terminar o seu treino. Saiba mesmo isso e vamos inovar, mas com segurança. Sem loucura, essa é a nossa pegada. É a minha... Obrigado.